Fala galera, seja bem-vindo ao canal de Amido Boca Aventura, esse vídeo é uma prévia do próximo vídeo que vai sair no canal, espero de um curto aí, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E aí, eu pensei que nós tínhamos tudo, isso é nosso história, é escrito no wall. O que você fez, o que eu fiz, tem mais de mais que uma letra de um outro, não se esquece de deixar o nosso canal. E não me esquece de deixar o nosso canal. Amém 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 Trying to get over you Over you Over you